O que você tem a falar de esses jogadores novos que chegaram durante essa semana aqui no estado de Santa Cruz? Bom, primeiro feliz, a diretoria está fazendo o maior esforço para poder trazer esses reforços, a gente sabe que é super importante a gente ter no começo do trabalho já a maioria dos jogadores que a gente queria para essa competição e aos poucos a gente conseguiu já moldando, pelo menos tendo alguma coisa, uma cara de grupo, mas já visto que uma grande maioria do Campeonato Paulista acabou saindo. Então a expectativa é que a gente consiga agregar essa rapaziada junto com a molecada aí da base, dar um suporte legal para eles e fazer um grupo competitivo, tentar fazer de tudo para que a gente consiga agregar esse grupo aí na melhor maneira possível e tirar o máximo que eles podem oferecer para o Botafogo. Porque na terça-feira o Botafogo vai apresentar o Botafanáticos novamente, né? E eu dedico aí que dois para esses jogadores serão apresentados. Você poderia falar alguma coisa desses dois jogadores, a posição que eles jogam, alguma coisa desse tipo? Existe uma expectativa de a gente ter esses jogadores se apresentando aí na terça-feira. É melhor não falar nem a posição, porque vocês ficam especulando aí. Mas assim, é uma necessidade que a gente tenha mais jogadores aí nas posições, principalmente do meio para frente. E a gente tem essa condição de buscar essas peças que ainda faltam aí no nosso elenco. Veiga, analisando o time por enquanto, até o que você tem hoje, são muitos jogadores também da base, jogadores jovens que você acabou de citar aí. Você vê que na Série D você vai ter que utilizar bastantes jogadores da base, vai ter que utilizar esses jogadores que já vêm fazendo parte do Campeonato Paulista, da São Paulo de Futebol Júnior aqui do Botafogo. Isso é importante, né? Essa é uma das finalidades pelo qual eu vim também. A gente tem que continuar dando sequência nesse trabalho de base que foi muito bem feito e a gente não pode deixar essa garotada aí. Perder o pique, né? Então, quanto mais a gente puder tirar dessa rapaziada aí, a gente vai procurar agregar aquilo que tem no profissional. E aos poucos a gente vai identificando, né? Quem tem a possibilidade de ajudar, quem tem a possibilidade de ter um crescimento no nosso trabalho e automaticamente as coisas vão acontecer naturalmente. Mas essa molecada é super importante também nesse processo, porque a gente sabe que a mescla de jogadores experientes com a molecada é o que faz a diferença. Peguei, falando ainda então da categoria de base, dois jogos treinos na semana aí você acompanhando. Desses dois jogos você já pretende puxar algum jogador para o profissional? Ou você pretende acompanhar mais jogos também desses garotos durante o seu trabalho aí no futuro? Não, essa é a expectativa, né? A gente trazer, dar oportunidade ao máximo desses garotos aí, o máximo que eles podem nos oferecer com condição de trazer para o nosso grupo, né? A gente já tem já uma ideia do que a gente quer, mas é importante a gente estar acompanhando e eu vou estar acompanhando sempre. Não só o Sub-20 como o Sub-17, né? Principalmente, que eu vi no primeiro treino e gostei muito. Eu acho que o Sub-17 tem um potencial muito grande. Tem alguns jogadores aí que com certeza vão ter um grande futuro aqui dentro do Botafogo. E a expectativa é essa, né? De que a gente possa amadurecer essa ideia de dar oportunidade cada vez mais para eles. Marcelo, em relação às outras equipes da Chape, você já vem acompanhando a montagem de elenco das equipes? Principalmente, talvez, do Gama, que é o adversário mais tradicional do Botafogo, dessa Chape. Você vem acompanhando a montagem de elenco das outras equipes? Sim, a Comissão Técnica já está atenta a isso, né? A gente já está se preocupando com esses adversários, porque a gente sabe que são adversários de concorrentes diretos e a gente sabe que não vai ser fácil. Essas equipes acabam pegando os destaques das competições e acabam colocando para disputar a Série D do Campeonato Brasileiro. Então, essa é a expectativa que a gente tem. Como o Botafogo está montando, está procurando se reforçar, essas equipes também. Principalmente o Gama, que foi campeão estadual e, mesmo assim, ele está se reforçando para a competição. Mas o mais importante é você saber quem é o treinador, porque ele pode mudar as peças, mas ele não vai mudar a sua característica. E isso é uma coisa que pode nos dar uma condição de a gente se preparar melhor. Acompanhando assim, você acha que o Botafogo está mais avançado no planejamento? Eu creio que sim. Eu acho que o time do Gama, por ter terminado a competição e ter mantido a maioria do grupo e ter sido campeão também, isso é uma coisa que facilita bastante, mas é um time que também está se reforçando e está se preparando tão bem quanto a equipe do Botafogo. As outras equipes eu acho que estão com um pouquinho mais de dificuldade de montar agora. Mas eu acredito também que isso não interfere de eles terem equipes competitivas, porque nessa divisão o que vale é muito mais a disposição do que propriamente a técnica. Então, você vai jogar lá em Catalão, você vai ter dificuldade do campo, dificuldade da arbitragem, dificuldade do adversário, dificuldade do clima. Isso é uma coisa que a gente tem que se preocupar, não é um fator só, não, são vários. Então, eu espero que a gente tenha uma equipe competitiva também para quando a gente enfrentar essas dificuldades, a gente poder saber sair dessas dificuldades. Veiga, ontem o Fernando de Ofuso veio aqui na apresentação do Mirita e também do Caio e falou que pelo menos mais quatro jogadores devem chegar aí, um atacante, um volante, um zagueiro. Falou que pelo menos quatro jogadores. Isso foi em comum, em acordo também com vocês, detectaram? E tem três jogadores da base que estão em processo, se ficam ou não, o Wesley, o Gimenez e o Vitor. Até que pontos também atrapalha nessa elaboração do seu planejamento para a Série D? Não, a princípio, sim. A gente sabe que tem uma grande possibilidade desses meninos saírem, né? Porque até mesmo por terem sido destaques aí no Campeonato Paulista e por serem jovens. E o Botafogo justamente precisa desse processo para continuar o trabalho, principalmente da base, né? Para que exista esse trabalho de renovação. Mas a gente está trabalhando em cima já das peças que são importantes para compor esse elenco. Isso é fundamental para que a gente tenha. Então, acho que essas quatro peças aí já conseguem dar um ajuste legal. E a gente tem também essa possibilidade de aguardar um pouquinho mais. Até mesmo se esses meninos vão sair mesmo ou não. E se não for, a gente vai aproveitar também da melhor maneira possível.